Enfia a mão no meu bolso e tira uma nota. Certo. Uma. Uma? É, não pode olhar. Nossa, que bom. Atenção, é um quadro novo. É uma. Nossa, que conta de dinheiro. Uma, uma. Puts, Gris. Mostra pro pessoal. Ah não, Ademir. Olha só. Ah não, por que você não falou que era pra eu pegar a moeda? Só pra você ter noção, que não é brincadeira não. Olha o que ela tirou. Pega a outra nota. Tá. Olha só. É uma barbaridade. O tal do pobre não tem sorte mesmo. Olha só. Olha aí. Melhorou. Melhorou. Ela é azar. Melhorou. Ela é azarada. Melhorou. Você é azarada. Melhorou. 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 Gostei, gostei, gostei. Ué, peraí que tem um bolo aqui. Ah não, Rose. Você, mais dois. Ah não. Eu tenho culpa da seu bolso só ter moeda e dois reais? Não. Ó, atenção. Tá aí o novo quadro. Ó, olha, olha que ela não tirou. Olha, para, 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 para. Você ainda está no quadro. Sim. Você ainda está no quadro. Eu tenho que responder um pacoteiro. Tinha seis. Eu tenho que responder um pacoteiro. Tinha dois e tinha vinte. Ela pegou de dois e vinte. Tinha dois, dois. Agora essa nota vai ser sua. Ô, Sander, tem um cronômetro aí? Tem jeito de colocar um cronômetro? Sim. Você tem? Ah. Atenção. Ah. Essa nota de cem reais pode ser da Rose. Eu vou, eu vou pegar o cronômetro aqui no meu celular. Ah. Ah. Atenção. Atenção. Ah. Você tem... Quanto segundo, Sander? Ah, tá lá na tela. Trinta segundos. Trinta segundos? Aí você vai responder. Valendo. Sem pau. Pode até te segurar. Trinta segundos. Foi. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai responder. Ah, não é trinta segundos pra sair correndo com o tigreiro na mão? Vamos lá. Ah. Fala pra mim. Ah. Em trinta segundos. Ah. Valendo. O nome dos vereadores de Marginha. Todos, vai. Todos? Vai. Não, não vou saber de nenhum. Eu não tenho culpa se o microfone falhou bem na hora de eu falar o nome de todos. Bom, você não sabe nada. Eu não tenho culpa. O microfone falhou na hora. Vai, 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 vai. Era pra você falar o nome dos vereadores, você ia ganhar cem pau. Você ia ganhar 100 reais Os vereadores que encontraram a Carroza agora Você se xinga ela, viu? Ela não falou o nome de nenhum